Estamos aqui hoje com o nosso Uta Raptor apelidado, adivinhe o nome dessa criaturinha aqui amarela Ele foi apelidado de Bananada, a gente vai tá crescendo com ele aqui nessas redondezas E eu vim em busca daquilo que tá aparecendo ali em cima, assim um pedaço de carne Mas eu não sei se é uma boa ideia que a gente tá na beirada de um córrego aqui, é meio perigoso Olha ali na frente, o que é isso, o tamanho do bicho? Caraca, três bitelão ali, quer dizer, dois bitelão e um bitelinho, né? Opa, opa, eu acho que eu passei por cima da carne Tem carnezinha aqui que eu tava sentindo Ó, será que é aquilo ali? Não, não Peraí, deixa eu utilizar meu faro mais uma vez, será que essas criaturas acabou com a carne toda? Que isso, tá mostrando que a carne tá pra essa direção aqui Então eu teria que atravessar, eu acho que tem um pedacinho de carne ali Ela entrou todo mundo pra água É só porque me viram por aqui É, não foi uma boa ideia eu me expor ali não Então eu vou tentar atravessar aqui com tudo, vambora Eu sei que tu consegue, galera, eu tenho tanta comida lá do outro lado Mas eu espero que a gente consiga chegar com vida Vamos nadando com tudo O único ruim é que a gente não se afastou muito do crocodilo ali E corre risco de algum dele vir atacar a gente Mas eu espero que não, que eles estavam bem entertidos com a comida lá do outro lado Mas sumiu todo mundo dali Provavelmente foram lá pra trás pegar peixe Temos quase, falta pouco Mais um pouquinho, força nessas perninhas que estão em crescimento pequenino E a gente conseguiu Isso Caramba, finalmente conseguimos Achei que a gente não ia conseguir Achei que a gente ia ser devorado ali na metade do caminho Mas estamos aqui Cadê a carne, cadê a comida? Opa, opa, tem alguma coisa miando aqui Eu não sei se é coisa boa ou coisa ruim Olha só o que eu encontrei aqui Carne Alimento Pra gente E é um crocodilozinho Deixa eu olhar pra um lado, pro outro Deixa eu ficar esperto Caramba, quanta carne E tá demorando pra encher a minha fome E eu tenho que ficar esperto Que as criaturas perigosas estão aqui por perto Mas bora lá se alimentando aqui atentamente A gente tá aqui de prontidão Ah, minha visão tá limitada agora Eu não consigo olhar pra trás Então caso venha alguma coisa aqui por trás A gente tá lascado Alguns momentos depois Olha só o que temos ali Um serbinho Mas será que a gente consegue caçar deste tamanho? E o bicho já saiu correndo com tudo no modo turbo Eu acho que ele sentiu a nossa presença aqui Oh, que é isso? Caraca, esse é barulho de carne Mas eu vou parar Oh, um coelho! Não, toma Toma-lhe Isso Toma-lhe Toma-lhe coelho Passei do coelho E eu não consegui acertar Volta aqui Aê! Conseguimos um coelhinho Ha-ha! Que maravilha! Agora a gente tem alimentos Boa, vou correndo Mas eu queria mesmo É aquela cabrinha ali na frente Cheguei correndo aqui Eu vou ficar de olho nela Enquanto eu me alimento aqui Já garantimos aqui comidinha Não é possível uma coisa dessa Oh, o carno caçou Enquanto isso eu como minha carninha aqui Eu espero que eu não seja surpreendido aqui Eu vou encher minha fome Vou sair fora daqui Opa! Ih, o bicho tá vindo pra perto de mim Com um negócio na boca ali Opa, opa! Que é isso, amigo? Ha-ha! Amizade Oh, ele trouxe pra mim! Que é isso? Obrigado, seu carno Caramba, eu não tô acreditando numa coisa dessa O bicho trouxe comida pra mim Ha-ha! E olha que a gente tá precisando mesmo, hein De bastante alimento Mas eu vou encher minha fome aqui 100% Vou ficar atento E vou tentar crescer o máximo possível Aqui nessa região Aê, carnezinha Eu vou comer um pouquinho dessa carnezinha aqui Dessa lebrezinha aqui Que também provavelmente deve estar suculenta Deve estar uma delícia Aí, enchi mais um pouquinho Agora a nossa visão é bem limitada Olha só É, agora complicou o negócio, né? A gente não consegue mais Ficar de olho Que vem atacar a gente Na retaguarda Se vir alguma coisa A gente vai ter que ficar só De olho no som, né? Porque na visão mesmo A gente já se lascou aqui Aí, enchi a minha fome 100% Que é isso? O carno tá por aqui Vou mandar amizade Seu carno pode ficar com a comida Eu já enchi a minha fome toda Vou mandar amizade pra ele Olha, ele tá mandando amizade pra mim Infelizmente ele não entende A nossa língua utaniana Ele só entende A língua carniana Então, ele não tá entendendo nada O que a gente tá falando aqui, né? Só me resta mandar amizade E ver onde tem água aqui Pra gente tá bebendo um pouquinho de água Ó, tem acho que alguma coisa Do nosso nutriente Pra aquela direção ali Pra essa direção aqui Também tem outra coisa E deixa eu ver onde tem água aqui Eu acho que a gente tá muito distante da água Caramba, lá pro outro lado É, a gente vai ter que correr bastante Mas bora lá correndo Não demora muito E a gente já consegue Tá chegando no nosso destino lá Bebendo um pouquinho de água Ó, ó Caramba, mas tá aqui Um negócio aqui alto, hein? Em cima do pico da montanha aqui Ó, o cara Acho que encontrou um oponente lá, hein? Tá dando uns grunidos de socorro Quase que eu me lasco Mas na verdade Era só uma descida Caramba, eu vou ter que beber água aqui E essas regiões Costumam ficar cheio de deno Mas eu espero conseguir beber água aqui tranquilo Vou chegar aqui devagarzinho Opa, opa Vou aqui pro cantinho Pronto Eu vou beber água aqui Deixa eu olhar pra cá Caramba, até aqui a gente tá limitado É Parece que o negócio ficou estreito, hein? Seu Bananada Daqui pra frente vai ser complicado Pronto Enchi a minha água 100% Vou deitar e vou descansar ali pra cima Perto da minha carcaça Não vou confiar muito naquele carnotauro Ó, o bicho aqui Caramba Não é possível uma coisa dessa Tava me espiando aqui, né, bicho? Ai, cadê minha carnezinha? Eu tô assustado com esse carna, hein? Eu acho que ele tá criando a gente Olha só Um outro Vou mandar amizade Ih, acho que o carna vai tentar caçar ele Ou será que não? Opa, opa Ah não, o carna, eu não sei o que o carna tá fazendo Mas eu acho que vai rolar um confronto Ih, tá rolando Nossa O Uta se lascou Caramba Vou sair daqui antes que ele me casse Eu acho que aquela hora que ele foi atrás da gente Ele ia tentar pegar a gente de surpresa Bora sair fora daqui Porque o outro Uta Rápido Que parecia com a gente O Bananada É, foi destruído Coitado dele Eu pensei que ia ter um companheiro E eu não poderia fazer nada, né? Só pequenininho Olha o nosso tamanhinho Como é que a gente vai enfrentar um carnotauro Só nos resta uma coisa Correr daqui O que é isso? O bicho tá virando atrás de mim Não, não Sai de perto de mim, bicho Caramba Ele tá tentando me enganar Mandando amizade Ou será que ele caçou aquele Uta Rápido Tentando defender a gente, hein? Tem essa ainda Ele tá dançando ali Mas eu não vou confiar não, hein? Eu vou embora Dois mil anos depois Opa, opa Parece ter um dos nossos nutrientes bem aqui perto Eu acho que é pra essa direção aqui, ó Vou continuar correndo Porque eu tava procurando uma carcassinha Pra gente tá se alimentando Ou uns pedacinhos de alguma coisa por aí, né? Ó, o que é isso? Olha só o que temos aqui Ha, ha Um serbinho pra gente se alimentar Eu nem queria Opa, eu já vou encher minha fome aqui O que é isso? Caraca Nossa Ó, então você que é o dono dessa carcaça, é? Saiu, perdeu a carcaça, meu companheiro Essa carcaça aí Tem dono Eu mordi ela, é minha Ó Mordi Isso Opa, opa Opa Isso Nossa Vixe tentou me dar uma dentada O que é isso? Vixe corre do modo turbo ali no nível Opa, opa Ha, ha Olha ele tentou me dar uma dentada Quase que me acertou Opa, opa Isso 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 Caraca É, seu delizinho Ah, correu pra dentro da água, né? Viu que tá tomando uma surra aqui em terra Quase que ele me pega Quase que ele me pega O que é isso? Ui Toma ele Toma ele Fiquei preso Nossa Opa Opa Corre Isso Vou mordir mais uma Isso O peixe tá fugindo Bora atrás Toma ele Toma ele Toma ele Toma ele Isso Grudei Grudei Caramba Confronto aqui com o delizinho Tá complicado Mordir mais uma Deixa eu ficar esperto Olha que o bicho tá nervoso ali Isso Ui Quase Que eu me lasquei Caraca, o bicho virou uma velocidade ali Eu acho que ele gastou a estamina dele ali Correndo ali Ele tá meio lascado, hein? Daqui a pouco ele afunda dentro da água Olha só Deixa eu ficar esperto O bicho tentando me pegar na surfrage Mordir Isso Opa Opa A minha saúde aqui tá meio lascada O bicho tá correndo de mim Toma ele Toma ele Isso Deixa eu me afastar mais um pouco Foi pra dentro da água Vou até me alimentar aqui da carnezinha Olha, ele tá fugindo Provavelmente tá muito ferido Olha, foi lá pro outro lado pra se recuperar Tá achando que vai ficar assim barato, né? Eu vou atrás dele Tô indo com tudo Ah, seu dele Tu não vai escapar de mim não Tu não vai se recuperar pra tu voltar a me atacar não Ah, mordi Mordi Isso Mordi Mordi Isso Ah Caramba Opa 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 Isso Grudei Caramba Toma ele Toma ele Toma ele Caraca, esse bicho tem uma saúde Dar grande Grudei Grudei atrás dele O bicho tá sofrendo pra tentar me acertar a mordida aqui Opa Opa Toma ele Toma ele Toma ele Que isso Caraca Bicho me Deu uma mordida violenta Opa, opa, opa Parece que ele tá sem combustível pra dar a mordida pro lado Tô correndo igual um louco aí É isso que acontece com o delezinho que desperdiça seu combustível Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Conseguimos o carne de crocodilo com o nosso ultinho aqui Que deu trabalho e eu vou tá deitando pra tá descansando um pouquinho Olha, vou te contar, hein Esse delezinho aqui desperdiçou muito do seu combustível de corrida ali E isso custou caro pra ele, né? Custou a vida, né? Mas vamos descansar aqui um pouquinho Tentar se recuperar E daqui a pouco a gente continua Mais tarde Carnezinha saborosa, maravilhosa Pronto, mais alguma desdentada aqui E a minha fome vai estar 100% cheia Pronto, aí que maravilha Enchi a minha fome Agora vou beber um pouquinho de água Que é necessário aí pra nossa sobrevivência, né? E tá um solzinho, caluzinho Pronto, enchi minha água Parece que essa região aqui, esse pedacinho de terra é nosso, né? Enquanto não tem nenhuma criatura mais forte do que a gente por aqui Mas eu vou deitar um pouquinho aqui na sombra mesmo Pra estar descansando, que a gente precisa, né? Descansar um pouquinho A gente correu bastante A gente se esforçou muito Dando muitas dentadas nesse crocodilão Que tá deitado aqui do nosso lado Mas pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje A gente se vê aí num próximo episódio Se aventurando com o nosso Assunta Rápido Bananada Que teve um dia incrível hoje E parece que tá cheio de servinho por aqui, ó Tem um ali embaixo passeando Eu acho que tem um ali pro outro lado também Não sei, não tenho certeza Viu um negocinho ali passando rápido Mas muito obrigado a todos aí por ter assistido Um grande abraço Se você for inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho, comente, deixa o like Compartilha Fui 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 Legenda Adriana Zanotto